Olá! No vídeo de hoje, vamos criar um time no FC Editor. Primeiro, vou exportar as tabelas do meu arquivo de elencos usando o RDBM. Você também pode exportar a base de dados do jogo, se preferir. Em seguida, no FC Editor, irei selecionar a pasta onde as tabelas foram exportadas e iniciar o carregamento. O programa irá perguntar se desejo carregar um arquivo de nomes personalizado ou se devo seguir com o padrão do FC 25. Nesse caso, escolho Não carregar e clico em Não. Depois, ele pergunta se desejo abrir os arquivos Lua, que no nosso caso tem a função de remapear os uniformes. Como irei utilizá-lo, escolho carregá-los. Por último, preciso dizer se desejo ou não carregar os arquivos Cranium. No momento, é indiferente para mim, mas escolho Carregar. Agora que os arquivos foram carregados, irei criar um novo time, clicando em Create Team. Irei inserir uma ID que ainda não esteja em uso na base de dados, um nome para ele ser identificado facilmente no programa e a liga aonde irei criar este time, o resto do mundo. Ao criar times nas ligas internacionais ou o resto do mundo, você precisa atrelar este time a um país. Pronto, o time foi criado. O programa irá criar o time baseado em um template que você deve editar para deixar os dados corretos. Ao finalizar a edição, clique em Save Changes. Agora, irei ao site do TransferMarkt para pegar os dados dos jogadores que irei criar. Utilizo o programa anexo TransferMarkt Scrapper para preencher a planilha de criação de jogadores. Após terminar manualmente e edição da planilha, já estou pronto para adicionar os jogadores clicando em Tools, BetCreate, Players. O editor irá perguntar se desejo salvar os nomes em Player Names ou em DC Player Names. Escolho DC Player Names clicando em Não. Os jogadores foram todos criados com sucesso. Feito isso, irei personalizar a formação e escalação do time. Agora, vou configurar os uniformes da equipe. O time que estou criando possui três uniformes de jogo. Então, já irei adicionar o terceiro em File, Add Kit, Template, colocando a ID do uniforme como 3, já que ele é o terceiro uniforme. Para facilitar a configuração, consigo mapear as cores de camisas e calções. Após completar a configuração, irei remapear os uniformes para outra ID, já que a ID do time que estou utilizando não possui os arquivos no jogo. Vou no FIFA Editor Tool e localizo um time para importar meus uniformes. Insiro a ID desse time e a ID do uniforme no editor. E clico em Save Remap para garantir que o remapeamento foi salvo. Agora, vamos usar a ferramenta Generate Legacy Assets para gerar os arquivos de escudos e minikits do time escolhido. Você carrega as texturas nos locais correspondentes e o editor irá salvar as imagens já no formato, tamanho e pastas corretas para importar no FIFA Editor Tool. Agora, irei exportar as tabelas editadas clicando em Export Edited Data to Folder. Você irá escolher uma pasta e todas as tabelas serão salvas no local escolhido. O programa irá perguntar se você deseja exportar também os arquivos Lua. No meu caso, escolho Sim, já que remapeei uniformes. Os arquivos Lua são salvos na pasta Player Lua dentro do diretório principal do FC Editor. Se você estiver editando uma base de dados do FC 25, ele estará dentro da pasta 25. No FIFA Editor Tool, vou importar na base de dados do jogo as tabelas que acabei de exportar no FC Editor. Após salvar as alterações, vou abrir o arquivo lock da minha língua, no caso o português do Brasil, e adicionar as linhas dos nomes do time na tabela. Para preencher o Rashid, utilizo o Hash Generator localizado em Tools e seleciono o algoritmo Localization. Salvo as alterações e sigo para importar os outros arquivos, como os arquivos Lua de remapeamento dos uniformes, os uniformes, os escudos e os minikits. Após todo esse procedimento, já podemos iniciar o jogo para testar. E é isso. O nosso time está pronto para entrar nos gramados virtuais do FC 25.